A justiça determinou a desocupação do acampamento Marielle Vive, na fazenda Eldorado, em Valinhos. O MST tem 15 dias para sair do local, sob pena de reintegração de posse forçada. O Tiago Prudente é quem tem mais informações agora pra gente. Uma boa tarde pra você, Tiago. Boa tarde, Karina. Pra quem acompanha o Bande Cidade 1ª edição, a decisão da juíza da 1ª Vara de Valinhos, Bianca Vasconcelos, determina que as famílias da ocupação Marielle Vive, na cidade de Valinhos, deixem o local de forma voluntária em até 15 dias úteis após o Movimento Sem Terra ser notificado pela Justiça. Caso a medida seja descumprida, o local pode passar por uma reintegração de posse forçada. A fazenda Eldorado, que foi ocupada e invadida em abril do ano passado. De acordo com o Movimento Sem Terra, o local era improdutivo. Por isso, foi invadido aí pra reforma agrária, pra atender essas famílias que não tinham uma terra pra viver. De acordo com a decisão da Justiça, ela diz o contrário. Que os proprietários confirmaram a posse do local e que o local seria utilizado pra pecuária, pra criação de bois. Ainda de acordo com a decisão da Justiça, caso a medida não seja cumprida, a reintegração será forçada aí com o uso de forças policiais. O Movimento Sem Terra se manifestou sobre essa decisão da Justiça, dizendo que ela é arbitrária e também tem várias fragilidades jurídicas. E por isso, vai recorrer da decisão. No ano passado, uma liminar já tinha determinado a reintegração de posse do local, mas foi caçada pelo Tribunal de Justiça. Agora, fica essa questão aí pra ver se o Tribunal de Justiça vai novamente caçar, eliminar ou vai, então, seguir a decisão da Justiça aí da primeira vara de Valinhos. Por enquanto, essa situação na Fazenda Eldorado, que ganhou os noticiários nas últimas semanas com o atropelamento de um acampante durante uma manifestação, o São Luís, de 72 anos, que morreu. O homem que atropelou ele, o Léo, também foi preso e segue preso na Justiça. Por isso, o Movimento Sem Terra diz que esse também é um ataque, ainda que eles estão em luto devido à morte desse acampante. É isso, Karina. Vamos aguardar, então. Obrigada ao Tiago, trazendo informações aqui no Bande Cidade.